Hoje é Dia de Obra Brasileira, aqui no TT. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente passear pela essa belezura que é esse livro aqui, já sabe o protocolo. Clica aqui embaixo, dá aquele like para nós, para reforçar o nosso trampo. Aproveita e deixa o comentário, aquele ponto, aquele emoji, aquela sua frase de autoajuda, aquela letra de música, qualquer coisa só para a gente subir na relevância do YouTube. Aproveita, se inscreve no canal, clica aqui, se inscreve, ajuda a nós aí. Você sabia que 4 a cada 10 pessoas que assistem o TT não são inscritas? Gente, olha a diferença que faria para a gente, o canal quase que ia dobrar de pessoas. Então clica aqui, se inscreve do lado, clica no sininho, fica de olho nas notificações. Fechando o protocolo inicial, nós temos um vídeo explicando todas as maneiras que você pode ajudar o TT. Desde deixando o like, até comprando os livros e outros produtos com os links do TT, afinal você ajuda o canal sem custo adicional, você pode assinar o Prime Video, tem diversas maneiras. E a parte mais legal é você fazendo parte da membership do TT. Assim você tem conteúdo exclusivo, além dos que a gente oferece aqui semanalmente. Nós vamos falar hoje da terceira obra do Tequinha, que é um artista brasileiro, ele é mineiro, agora mora no Rio de Janeiro, o cara é um nômade, praticamente o Gandalf zanzando por aí. Nós já temos duas resenhas de obras dele aqui no TT. Nós temos a biografia, que ele fez baseado num texto do Ronald Quirmsi, mas aí ele fez todo ilustrado, com os materiais também. O lance dos materiais é o lance que o Tequinha sabe fazer. Ele usa uns materiais todos diferentes, então a gente tem essa resenha. E nós temos a resenha também do bestiário de JRR Tolkien, que eu, o Sérgio e a Mihrey aqui do TT participamos com textos também. Então você pode conferir essas duas resenhas. E agora nós temos a terceira. O Dequinha é um artista plural, então ele usa diversas técnicas, desde carvão, grafite, aquarela, enfim, ele é tatuador também, e ele pega e faz um grande mix de técnicas nas suas artes, desde as artes até a tipografia, então desenhos, hachuras, pinturas, tipografias, ou seja, caligrafia, enfim, ele faz esse mix, ele soma isso com um outro mix muito legal, que é misturar animação com os filmes, com os livros, então as músicas. Então, por exemplo, ele pega um pedaço de uma música da Elie Nennox, uma música da Anya, mas coloca junto das canções do Bilbo, ou coloca junto de questões que foram criadas para os filmes do Peter Jackson. Ou seja, ele pega todo o arcabouço que envolve a obra do Tolkien, em diversas mídias que ela foi aplicada, exceto games, acho que ele nunca mexeu com games, mas ele mistura tudo isso numa coisa só. Então ele pega diversas técnicas, com diversas referências de diversas mídias, e mistura com uma terceira questão diversa, que são os materiais. Ou seja, ele usa diversos materiais para fazer a obra dele. Então a lombada é colada com tecido, o papel de dentro é um papel diferente, a forma da tipografia é manual, a forma de impressão é uma forma artesanal. Tudo isso faz com que o Bequinha tenha um trabalho peculiar, artesanal, experimental e cheio de novidades. Eu vou mostrar agora para vocês em detalhes isso daqui, a gente vai virar a câmera, vocês vão ver essa Dusty Jacket por dentro, como é que é, mas é um espetáculo, é um livro cheio de surpresas, mesmo você já conhecendo os conteúdos. Já estamos com essa belezinha aqui na tela. Olha que lindo. Então, sketchbook da Terra-média, uma toca aqui, bodequinha, lombada, uma outra toca, um esquema tudo preto e branco. E olha que legal. Essa Dusty Jacket, ela não é só uma Dusty. Ela, primeiro que ela é diferente da capa, isso agrega, mas ela também é um pôster, ó. Lindo, né, do sistema de aparelho. Então agrega muito esse tipo de Dusty. Isso sim é uma Dusty. Primeiro que ela é muito espessa, então ela não vai rasgar com facilidade. E segundo que ela é uma adição, né. Aqui nós temos a capa, é uma capa dura. Lá e de volta, uma brincadeira com o subtítulo do Hobbit. Sketchbook da Terra-média. E a gente tem aqui uma lombada em tecido, tudo feito à mão, tudo artesanal, handmade. Acho lindo isso daqui. Abrindo, a gente tem tudo bem vermelhão, afinal, o livro vermelho do Marco Ocidental tem que fazer jus ao título. E a gente tem aqui, então começa, So It Begins. E aí, realmente, é uma coleção de desenhos e ideias e frases, né. Aqui uma dedicatória que o Dequinha deixou para mim. Temos aqui aquarelas. Enfim, o livro é uma grande descoberta. Porque você tem apliques de outros marcadores, frases do Elijah Wood, assim, a forma de construção do livro, ela é muito doida. Porque ela parece ser um grande scrapbook, né, que mistura filme, mistura livro, mistura biografia, mistura também estilos diferentes que ele pode usar. A hora usa carvão, a hora usa grafite, algumas vezes você tem cor, aquarela, outras você tem esses apliques, diferentes tipos de papel. Enfim, é uma coisa para você manusear, para você descobrir, ó, o que tem nesse envelope. Não vou contar, você tem que descobrir no seu. Então, essa questão da diferença de uma página para outra, de um tema para o outro, das tipografias usadas, isso agrega muito ao passeio, né. E o Dequinha também, ele sabe usar muito bem o espaço que ele tem. Às vezes você tem a página inteira, às vezes você tem só um pedaço da página. Olha que legal isso aqui, aqui já é uma área mais da Galadriel, né, e aí usou também a Galadriel da série, né. E aqui a gente tem uma intervenção de cor especial, nós temos aqui um dourado. Enfim, é bem experimental mesmo. Berenelufian. Outros posters. Aqui é uma área mais ligada à viagem do Bilbo, né, no Hobbit, então nós temos aranhas, o Smaug, várias formas de se ver o Smaug. Eu acho sensacional que a gente tem uma produção nacional tão rica, experimental, tão peculiar, né. Aqui a gente tem um catadão das informações de quem influenciou o trabalho do Dequinha. Trabalho top de linha. Além do sketchbook, o Dequinha tem outros produtos, como este pacote aqui, que chama With the World J.R.R. Tolkien. Ele contém 15 composições produzidas em máquinas de escrever, com trechos em inglês de obras selecionadas, canônicas e inspiradas no trabalho do escritor J.R.R. Tolkien. Essa aqui é o envelope 9 de 10, né, uma série numerada. E aí o que ele faz? Ele manda nesse envelope aqui, que eu abri pela lateral, porque eu não quis estragar esse selo de cera lindo de Gondor. E aí ele pega trechos de música, falas do filme, trechos dos livros e bateu a máquina. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, um trecho sobre o Gil-galad, uma ilustração do Tolkien, a frase que inicia o Hobbit. Ilustrações. Enfim, eu não tenho as 15 aqui, porque eu presenteio muita gente, e aí quando eu presenteio, às vezes eu mando uma para um, uma para outro. Então eu acabo não tendo nunca as minhas coleções completas. As minhas coleções estão completando as coleções de outras pessoas. E ainda junto desse mega pack que o Dequinha me mandou, vieram marcadores. Os marcadores deles são tipo cartas de baralho, então você vira ao contrário. Tem a ilustração, esse Sauron de fogo aqui. E ele também faz sketchbooks para que você possa fazer as suas anotações. Esse Silmarillion aqui com carteles japoneses está muito bonito. E aí você faz suas anotações, os seus estudos. E esse The Journey Begins. Bem bonito, né? Tudo que o Dequinha faz é artesanal, costurado, com material de altíssima qualidade, 100% autoral. Enfim, então às vezes você pode também solicitar um mega pack para você e fazer a festa junto com o seu sketchbook. Muito louco, não é? Essa questão de pôster no meio, aí aparece um marcador, aí é colorido, é preto e branco, é de um jeito, é de outro. Aí aparece uma letra de música, um poema e tal. Eu acho super legal. E é mais ou menos assim que de fato se faz um livro vermelho, com diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Se você quiser adquirir este e outros produtos do Dequinha, porque ele faz uma produção muito pequena, artesanal, então ele não tem muita coisa para ter entrega, outras ele tem, você pode conferir aqui embaixo. Eu vou deixar o Instagram dele. O Instagram dele tem, além dessas coisas de Tolkien, tem tatuagem também. Enfim, se você é do Rio de Janeiro, você pode até fazer as suas tattoos da Terra-média com ele, que vai ficar sensacional. Parabenizo aqui o Dequinha por manter viva essa tradição de misturar muitas coisas, tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Basicamente merece um Oscar. O livro está lindo, é o que eu mais gostei dos três até agora e olha que eu já tinha gostado muito. A resenha acabou, mas não os recados finais. Então, peço para você ajudar a gente. Dá aquele like, se inscreve no canal, clica no sininho. Enfim, dá aquela relevância, deixa no comentário um ponto, um emoji, qualquer frase aí, só para a gente subir na relevância do YouTube. Sabe que você pode ajudar a gente de diversas maneiras, é só seguir o vídeo que eu gravei explicando, inclusive sendo membro ou comprando seus livros pela Amazon.com.br, usando os links do TT. Não deixe de seguir a gente nas nossas outras redes sociais, Instagram, Twitter. Em geral, no Instagram e no Twitter, as informações chegam primeiro. Então, assim, você não perde ali cupom, não perde informações quentinhas, muitas outras coisas que você poderia acompanhar, não só sendo aqui inscrito no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië. Namárië. Mesmo tenemos. Namárië. Namén. Namárië. 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 Obrigado.